E a Polícia Civil de José Bonifácio vai investigar as causas de um incêndio que aconteceu neste domingo em uma casa, onde funcionava uma fábrica de farofa. Pode me dar as imagens que foram enviadas por telespectadores. Olha só a fumaça preta saindo ali do lado de dentro, conforme os bombeiros faziam o combate às chamas. A Defesa Civil interditou o local. Os vizinhos acionaram os bombeiros e ajudaram, inclusive, a retirar objetos dali para evitar que o fogo aumentasse ainda mais. Mas, segundo o corpo de bombeiros, as chamas começaram ali pelos fundos do imóvel. Mas, logo em seguida, o incêndio foi controlado. Por sorte, ninguém ficou ferido, apesar de toda essa movimentação em frente ao local.